Agora 10h33. Muito bem, de volta no seu rádio, no YouTube, aqui na Jovem Pan News Curitiba. A gente fala sobre o Carnaval de Curitiba, o famoso Carnaval de Curitiba, né? Os vereadores da capital decidiram, então, na última sessão, aprovar a criação de um grupo especial pra discutir o samba e discutir o carnaval. É a Frente Parlamentar do Carnaval de Curitiba. Então disseram lá que o samba tem, obviamente, uma ligação imensa com a história do país, pode ser, enfim, foco ali, né, de movimentações turísticas na cidade e por isso merece a atenção de políticas culturais da capital. Então criaram um grupão, tem 10 vereadores ali abraçando a causa do samba na cidade. Foi uma ideia apresentada, entre outros nomes, pelo vereador Angelo Vagnoni do PT. E aí, na sessão, o Vagnoni explicou lá porque que Curitiba tem que ter na opinião dele uma comissão especial pra discutir o samba e o carnaval na cidade. Vamos ouvir. Esta frente terá a incumbência de realizar debates, estudos, acolher as sugestões da comunidade do samba, do carnaval, da produção cultural da nossa cidade, pra que a gente possa aperfeiçoar não somente a política e a iniciativa do Poder Executivo em relação à política cultural de uma expressão tão importante da cultura popular brasileira e que se faz presente de uma maneira muito forte na cidade de Curitiba, mas também do ponto de vista do aspecto legislativo. Bom, então fez toda uma defesa ali, né, da cultura, do samba, da promoção, da cultura brasileira e tal. Então à frente ainda, pra eu trazer os nomes de todos os vereadores, além do Vagnoni, tem mais nove integrantes que vão se dedicar aí no trabalho a discutir o samba de Curitiba. Alexandre Leprevô, do Solidariedade, Beto Moraes, do PSD, Dalton Borba, do PDT, a Geoja Prates, do PT, o João das Cinco Irmãos, do União Brasil, Maria Letícia, do Partido Verde, Marcos Vieira, do PDT, o Oscar Lino, do Povo, do PP e a professora Josete, do PT. Este é o grupo que vai tratar, então, desta questão. E aí, obviamente, surgiram lá muitos discursos, né, na defesa da criação da frente do samba. O vereador Rodrigo Reis, do União Brasil, disse o seguinte lá nos argumentos dele, no meio da defesa dele, né, usou como um elemento de argumentação o fato dele ter sambado com o prefeito Rafael Greca numa feijoada e de se considerar aí, numa forma de brincadeira, né, o maior vereador sambista da história de Curitiba. Vamos ouvir o que ele disse pra defender a frente. Muita gente aqui em Curitiba não passa o carnaval aqui na cidade. E eu tenho passado, nos últimos anos, o carnaval aqui na cidade de Curitiba. Esse ano, em especial, eu participei todos os dias dos desfiles das escolas de samba. Cheguei lá às 6 horas da tarde e fui embora às 4 horas da manhã, quando a última escola de samba passou. Final de semana, agora, no Paraná Clube, fui na feijoada da escola de samba Deixa Falar. Eu sambei lá na escola de samba, o prefeito Rafael Greca também sambou lá no meio da escola de samba e a gente tem que ajudar porque essas associações são fantásticas, reúnem muita gente da periferia, eles ajudam com assistência social em vários eventos. Contem comigo, eu sou o maior vereador sambista da história de Curitiba. Olha, antes de passar a palavra ao vereador Alexandre, mas gostaria de dizer ao vereador Rodrigo Reis que há controvérsias, entender, pairando no plenário, entender. Tá aí, portanto, né, os vereadores discutindo ali essa questão de como é que vão fazer para representar e trazer os seus argumentos. Quem é o presidente da comissão do samba? Não tem ainda. Nem o presidente, nem o vice, que vão discutir aí o carnaval da cidade, vão ser eleitos na terça-feira da semana que vem. O detalhe é assim, já tinham feito uma audiência pública com representantes das 10 escolas de samba da capital, o pessoal dos bloquinhos e tal, para entender as necessidades. E a dúvida que fica, o que a gente está perguntando para a nossa audiência é Precisa criar uma frente do samba para poder fazer essa interlocução entre a Prefeitura de Curitiba, a Fundação Cultural e, de repente, necessidades que existam ali do pessoal que faz a organização do samba. Os vereadores, inclusive, destacaram, são associações importantes, tem trabalhos sociais, mas precisa criar uma frente do samba na Câmara de Vereadores? Você pode votar lá no YouTube em Jovem Pan Grupo RIC. Camila. Há controvérsias, né, Rafa? É justamente o que a gente já vem discutindo aqui nos últimos dias. Nesse caso, ali não descambou para uma discussão, não teve confusão e nem nada. A gente entende e sabe, né, o valor cultural do samba para o brasileiro. E aí, agora, claro, vai se debater também aqui no Paraná. É um patrimônio em todo o país, né? Mas existem diferenças culturais nos estados. Quando a gente falou do hip-hop, há alguns dias atrás, o negócio realmente acabou descambando ali para uma confusão generalizada, porque há essas controvérsias também nessa discussão. Todas as frentes culturais, as vertentes culturais, elas são importantes. Que bom que a gente tem diferentes estilos, diferentes expressões culturais para representar também as diferentes comunidades, as diferentes culturas do nosso país. Mas é isso, né? Será que ali é o espaço adequado? O que eu me pergunto, né? E gostaria de entender mais profundamente. De fato vai fazer essa frente parlamentar, né? Qual que é o papel nessa ajuda, supostamente, que foi dita ali pelo vereador que será prestada a essas associações? E por que na Câmara de Vereadores, como você disse, a gente tem já outros órgãos ligados ao Executivo que tratam especificamente sobre a cultura. Então é importante a gente entender um pouquinho melhor qual que é esse papel e saber, de fato, se é ali o local ideal para essa discussão e para essas ações. É, porque a gente teve nos últimos dias, por exemplo, a frente dos motoristas de Uber criada. Aí veio a frente também relacionada aos condomínios, né? Para tratar de questões de condomínios. Agora a gente tem a frente dos sambistas, do carnaval. Então a gente tem ali várias frentes que a Câmara sempre diz Ah, mas não onera, não atrapalha as votações. E eles também não gastam recursos porque não podem ter diárias, por exemplo. Mas é tempo, né? Então, claro, se tem necessidades que você levantou numa audiência pública, de repente você trabalha essas necessidades junto ao poder público, mas necessita de uma frente. É tão difícil negociar essas questões com a Prefeitura de Curitiba que você precisa colocar um grupo permanente de discussões a respeito daquele assunto. Aí você vai para a Assembleia Legislativa. Tem a frente da Erva Mate. A frente... Tem várias frentes representando ali assuntos que não sejam relevantes, se não tenham suas demandas, né? Mas vira um grupo permanente de discussão por um longo período de tempo. E a minha pergunta é, não dá para resolver isso de repente, intermediando uma conversa pontual de questões? É assunto... É isso que a gente está levantando na live. Você da audiência acha que o ano inteiro os vereadores têm que falar de carnaval? Ou por um longo período de tempo tem que discutir aí as necessidades das escolas de samba junto à Prefeitura, né? Inclusive porque a Prefeitura parece ter uma postura de grande apoio. Continua repassando verbas, de fazendo a divulgação, a impressão que a gente tem com a divulgação. E até pelos próprios representantes das escolas de samba é que há uma questão, de certa maneira, harmônica. Obviamente devem ter pontos na linha X ou Y que precisam de uma afinação maior, digamos assim. Mas estão lá os vereadores de Curitiba. Ontem discutindo o hip-hop, hoje discutindo e formando um grupo para a questão do samba, como a gente traz aqui no jornal, Camila. E como você destacou a questão do tempo, né, Rafa? Se é o melhor caminho justamente porque, mesmo que não onere de forma evidente ali, né, a criação de uma frente à Câmara de Vereadores, lembra, a gente lembra aqui que na discussão do hip-hop alguns vereadores fizeram cálculo de quanto é que custa a hora, realmente o tempo ali de debate na manutenção, inclusive do trabalho que é feito na Câmara de Vereadores e é um valor bastante alto. Então, sim, tempo é dinheiro nesse caso, né?